Lembro-me bem Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida como o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida como o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o meu inferno em calma Pôs um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos E que todas manhãs me acorda com sorrisos 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 E que todas manhãs me acorda com sorrisos